Eu tenho minha garganta, que me cariça, você tem a frente, não sou o seu daquete, mas eu tenho a minha visão, ó meu bebê, é muito trabalho, mas é uma grande ideia, que é uma sobrinha de paz, eu encontrei a sua unção, cara que a bolinha, me pega o meu pai, pega o seu rabo e vai ficar na bolinha, ela me deu um bate-papo, eu preciso te contar, Eu tava todo certo, cada coisa me deu, ela me deu um bate-papo, eu preciso te contar, vem e fugir a tua loucura, a tua cara virou, eu sou o que precisa de uma saída final, a festa com o palinha, se refere o carro, ela me deu um bate-papo, eu preciso te contar, Eu tenho minha garganta, eu preciso te contar, eu posso te contar, eu vou me dar um bate-papo, eu seiido, eu preciso te contar,